Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está nesse momento no Hospital do Exército em Brasília para uma avaliação médica. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República publicou nota, agora há pouco, sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer. Segundo a nota, o presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para a realização de exame e devido tratamento. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. O assunto agora é o incêndio que há mais de 10 dias consome o Parque da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Em entrevista hoje pela manhã, o ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, afirmou que pediu ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal investigue a origem do incêndio. Segundo o ministro, as características do fogo e informações de testemunhas apontam que o início das chamas foi provocado. Nós tivemos, além de relatos da comunidade e das organizações civis que estão no local, que viram pessoas, inclusive motos e combustível na mão, colocando fogo em alguns locais lá da Chapada. A gente tem a avaliação técnica dos servidores do ICMB, que estão na coordenação, e do IBAMA, que são focos com comportamentos não muito padrão com relação ao foco normal. O que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. A gente fixar uma data, ela seria um exercício, uma ilação. Mas tudo indica, considerando as condições atuais de clima, e já agora com o reforço da Polícia Militar Ambiental do Goiás, com a Polícia Civil, que a gente evite novos focos criminosos, e que as linhas de atuação já estão bastante avançadas, tudo indica que a gente consiga debelar o incêndio até o final de semana. O fogo na Chapada dos Veadeiros teve início no dia 17 de outubro. As chamas, que já atingiram 64 mil hectares, o equivalente a 26% da Unidade de Conservação Federal. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades para crianças e adolescentes aprenderem de modo diferente e divertido. Ao todo, mil cidades participam da semana. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira mostra como a ciência está presente no cotidiano das pessoas. Karina nunca esteve tão próxima do seu sonho. Eu sempre sonho em ser astronauta, eu sonho em ser astrônoma, coisas do espaço me chamam muita atenção. Eu sempre gostei de estudar muito sobre isso. A toque é uma das coisas que eu mais amo estudar na escola. Marcos lembrou do que aprendeu em sala de aula ao se deparar com a maquete de um satélite espacial. Sobre as placas solares, que elas acumulam energia solar para funcionar. Você só vê isso dentro dos livros. Aí você vê a maquete e você fica assim, tendo uma diferença. Na feira de ciência e tecnologia, o que mais se vê são crianças e adolescentes aprendendo brincando. Interessante. Tipo, tem muita coisa que eu vi em sala de aula, que eu estou vendo aqui também. Nesse negócio aí do buraco negro, eu nunca tinha visto. E eu vi aqui, porque, tipo assim, uma correnteza mais forte, ela pode descer mais rápido do que as leves. Eu não sabia disso. E para quem tem dúvidas sobre a importância da ciência... A ciência está em todo lugar, né? Tudo, matemática, ciência, estudo. Você aprende várias coisas, né? Novas coisas que você talvez não tinha visto, né? Assim, vai passando por um instante, por outro, vai aprendendo inovações. Se a ciência está em tudo, está também no celular que usamos, nas ligações que fazemos e até no aplicativo que nos indica o melhor caminho no trânsito. É usando esses exemplos práticos que o pessoal da Agência Espacial Brasileira está chamando a atenção aqui na feira. É tentar aproveitar esse público e começar uma sensibilização com palestras, com exposições que mostrem a utilização, a presença de produtos e serviços espaciais no dia a dia dessas pessoas. Como, por exemplo, o telefone celular. Poucos param para pensar, mas nesse aparelho, há ali a sublimação do que há de mais complexo em tecnologia espacial, do ponto de vista do cidadão. Ali nós temos navegação, são necessários satélites de navegação, tem observação da Terra, por exemplo, na questão do Google Earth, o Google Maps. E esses dois trabalham junto para nos dar serviços como o Waze, para navegação, para trânsito. Com a ciência exibida assim, tão próxima do dia a dia, além do aprendizado, a diversão também fica garantida. Tem muitas coisas que eu não sabia antes e eu aprendi cada vez mais. Precisa aproveitar o que eles estão mostrando para a gente e aprender bastante. Mais de 300 bilhões de reais serão investidos em habitação, saneamento e infraestrutura nos próximos quatro anos. A verba vem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e faz parte dos orçamentos aprovados na última terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS. Os recursos, de acordo com o governo federal, vão beneficiar até 147 milhões de pessoas e gerar cerca de 6 milhões e 700 mil empregos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto